Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas E Jesus contou esta parábola Um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha A figueira não deu frutos e ele disse Corta-a, porque ela está inutilizando a terra Ele porém respondeu Senhor, deixa a figueira ainda este ano Pode ser que ela venha a dar frutos Jesus conta esta parábola aqui Para dizer que Deus sempre nos dá uma segunda chance Deus nos dá uma segunda chance Só que, minha gente Não vamos perder as chances que Deus nos dá Ele sempre nos oferece o seu perdão Nos oferece a sua misericórdia Mas não vamos fazer disso uma ocasião para sermos preguiçosos Porque cada minuto que nós perdemos É um minuto de tempo perdido Então, vamos ver o que Deus nos dá para sermos preguiçosos Então, vamos ver o que Deus nos dá para sermos preguiçosos